Jogos de PS4 e Xbox e Mídia Física só na Game Next. Acesse o link na descrição. Típico moleque fraco que não matava ninguém Geral zoava o moleque porque não jogava bem Desconhecido no game e na vida real Não conseguia entrar no seu jogo sem passar mal No bate-papo era só xingamento Às vezes vazio de tanto desconhecimento Moleque deprimido querendo parar de jogar Porque não tinha nada nem ninguém pra expirar Até que um dia o moleque se inspirou Foi lá no Youtube e um rap ele avistou E clicou, escutou, foi lá jogar E sem ligar pro que os comédia iam falar Ele percebeu uma grande diferença Que no começo parecia coincidência Mas não era, ele estava enganado Se liga que agora o moleque tá inspirado Em toda sala que ele entrava pra jogar Sempre positivo e os negros só no blá 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 Daí que ele percebeu que vivia na ilusão Que ele já era bom, só faltava inspiração Todos que o criticavam Depois do acontecido o admiravam Falavam que o cara era foda e pá Oferecia o clã e ainda insistiam pra ele aceitar Pra você ver como a vida dá volta Hoje o cara que cagava nele é uma bosta Agora os que criticam vivem alienados E o típico fraco foi convocado pro campeonato É isso Coral Nunca duvide de você mesmo, tá ligado? Valeu